Olha aí galera, mais uma corrente Esse aqui o cara botou o anel no pescoço, para não perder, mas não adiantou não É mais uma de aço, com anel E aí sim, show de bola, vamos para cima Saiu mais um brinco aqui Brinco Sinalzinho aqui de anel de aço Vai sair muita moeda, pode ser moeda também E aí aqui tá limpa tá bonito parece que saiu uma pedrinha aqui ó e aí e aí e aí e aí o sinalzinho bão aqui arrastadinho ó e aí e isso aqui não tem como ser ouro não a pai possível negócio desse sinalzinho baixinho assim e limpo tem que ser coisa boa parece que saiu um anel de aço também né é mas pelo menos é um anel né anel de aço o sinalzinho bem fininho aqui será que é outra chumbadinha naquela e aí né o pai do que se trata aqui deve se não for chumbada uma coisinha boa e aí 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 o sinal pode acertar mesmo é mais fácil acertar na mega senha aqui o sinal não saiu não saiu que que era uma capsa vei tem um negócio aqui galera não tem gente tem gente acho que é de aço é bonito ai galera saiu mais um tem gente de aço olha galera o que saiu galera começou galera aqui é difícil não sair corrente galera olha a bitela só que essa é de aço tá de aço mas olha só uma bichona é banhista de maia aqui hein papai vendo ai ó vamos ai vamos para cima fala galera estou aqui naquela lagoinha que eu venho sempre acabei de chegar deixei passar aí essas festas de natal e vinho hoje é a primeira caçada do ano aqui já carrei aqui com o mesmo sinal ó saiu um anel de aço aqui ó saiu um rebite aqui ó um rebite uma moeda e um anel de aço começou bem hein para cima que hoje promete tem um sinalzinho aqui parece bom vamos cavar ele a primeira caçadinha do ano vamos começar as caçadas agora agora está parecendo com um lacre mas vamos cavar vamos ver se a gente achou uma corrente hoje aqui galera para fazer um sorteio no ovo opa já vi um negócio aqui ó e o sinal está lá hein o sinal está lá aqui não pode jogar a terra fora galera aqui sai coisa sem você ver entende eu vi alguma coisa aqui não sou doido hein olha olha galera e é gordo galera aí papai ligado só que ela está acho que é um tipo de anel aberto por isso que ele estava cortando ó ele parece ser um ouro embaixo entendeu mas é ouro sim e depois eu confirmo lá mas tudo indica que seja beleza olha tá vendo o sinal tá lá vou cavar ele sinalzinho aqui de anel de aço sinal rouco não sai muita moeda pode ser moeda também e aí 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 limpo tá senão tá bonito parece que saiu já veio ali um levo de aço mesmo mais um uma pedra aqui o que que era olha galera pingenta por isso que bateu aqui o sinalzão acho que é biju ele tá todo zoando caiu caiu e vou buscar ele de novo duas vezes que eu que eu perdo coisa aqui peguei galera tem muito sinal aqui a gente acaba perdendo mas a gente tá aí ó oxe fala galera aqui é o Almir do canal Retectorismo vamos mostrar a quantidade de aço que eu achei ontem só aço saiu aqui um brinquinho de biju ó sete real de moeda outro brinco de biju um pingente de aço vários anel de aço biju ó aço povo que gosta de usar aço esse povo de lagoa hein aí saiu aqui essa pulseirinha de aço saiu aqui saiu aqui esse anelzinho de prata só saiu também esse pingente de biju dois crucifixo até bonito mas é aço também tá ó e saiu três correntona aqui ó tudo de aço tá essa essa bitela e essa que tava até com anel dentro eu vou deixar até assim então isso aí foi o que saiu ontem galera beleza se quiser entrar nesse hobby aí pra procurar objeto perdido nas praias nas lagoas aí quer comprar um aparelho só ligar na Clialto Detectores lá o robinho tem tá pra iniciante mais profissional pra campo pra praia o que você quiser tem liga lá na Clialto fala com o robinho beleza tamo junto até o próximo vídeo aí